Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 165 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Algumas semanas antes de eu receber o aviso de que faria esse período da aprovação Quando entrei por um momento na capela, Jesus me disse Neste momento, as superioras estão avisando quais irmãs devem fazer os votos perpétuos Nem todas conseguirão essa graça Mas elas mesmas são culpadas disso Quem não aproveita as pequenas graças, também não recebe as grandes Mas tu, minha filha, receberás essa graça Uma alegre surpresa apoderou-se de minha alma Já que alguns dias antes, uma das irmãs me tinha dito A irmã não será admitida naquela terceira aprovação Eu mesma farei o possível para que não permitam que a irmã faça os votos Nada respondi àquela irmã Mas isso foi muito penoso para mim E procurei disfarçar a minha dor o melhor que podia Ó Jesus, quão admiráveis são os vossos designios Agora vejo que as pessoas por si só pouco podem Já que fui admitida a essa aprovação Tal como Jesus me havia dito Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso dilatíssimo filho Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós